Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers, e nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês sobre a série de livros Academia de Vampiros, da Richelle Mead, e sobre todas as informações que a gente já tem sobre a série de TV, que vai ser lançada pelo streaming Peacock. A série Academia de Vampiros é composta por seis livros, e eles começaram a ser lançados aqui no Brasil a partir de 2009. Então, assim, é uma série um pouco antiga, então algumas coisas a gente tem que relevar hoje em dia, né, lendo atualmente, mas eu acredito que na série de TV algumas coisas vão ser atualizadas, né, pros tempos de hoje, e tô torcendo bastante pra que seja uma adaptação bem boa. O primeiro livro se chama O Beijo das Sombras, o segundo é O Aura Negra, o terceiro é A Tocada pelas Sombras. Gente, olhando pra essa capa, não parece Angelina Jolie? O quarto é O Promessa de Sangue, o quinto é O Laços do Espírito, e o sexto e último livro, que é o que fecha a série, é O Último Sacrifício. Antes da gente começar, então, a falar sobre essa série, já curtam o vídeo aí embaixo, também se inscrevam no canal, e ativem o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Eu vou continuar falando de Academia de Vampiros aqui no canal, quando eu tiver novas informações sobre a série, né, vou fazer review da série, então a gente vai continuar tendo conteúdo aí sobre esse assunto. Também já aproveite e me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, e lá no TikTok. Eu comecei a fazer vídeos lá no TikTok bem legais, tô tentando a chegar a 4 mil seguidores lá no Instagram, e me sigam também na Twitch, eu faço lives todos os dias, praticamente ali todas as tardes, a partir das 14 horas. E as lives são pra quem quer focar, produzir, ler, estudar mesmo. Porque a gente sempre faz 4 sprints de 45 minutos, né, são sempre 3 horinhas de leitura ali por dia. Bora então falar desses vampirões aqui. Acho que antes de começar a falar um pouco sobre a história em si de Academia de Vampiros, eu acho legal falar sobre a base desse universo, como que funciona essa fantasia. Nesse primeiro livro aqui, a gente vai conhecer a Rosie, a Rosie Hathaway, e ela é uma dampira. Existem 3 tipos de vampiro nessa série. Os dampiros, eles são meio vampiros e meio humanos. Eles são crias de vampiros com humanos, né, então eles acabam se tornando meio humanos, e eles acabam se tornando guardiões. Já vou explicar pra vocês mais sobre isso. A gente tem também os moróis. Alguns desses moróis são da realeza, então eles têm uma realeza lá, eles têm uma monarquia desses moróis, tem a rainha morói, e além disso também tem ali o pessoal, né, das famílias reais. E também tem os moróis simples, normais, e os guardiões são os dampiros que protegem esses moróis. Aí vocês me perguntam, protegem do quê? Protegem do outro tipo de vampiros, que são os vampiros que aí sim são aqueles vampiros maus, que são vampiros mortos-vivos, que são os strigoi. E cada um desses 3 tipos de vampiros, né, os dampiros, os moróis e os strigoi, eles têm algumas características que diferenciam eles entre si. Os dampiros, eles se tornam guardiões porque eles têm uma força boa, eles têm uma agilidade boa, eles são bem atléticos, né, e a luz do sol não incomoda eles. Já os moróis, a luz do sol incomoda eles, eles são mais altos, e além de tudo, eles têm algumas habilidades. Cada um deles consegue se especializar num tipo de magia, que existe a magia da terra, a magia do fogo, a magia da água e a magia do ar. E além disso, existe um outro tipo de magia, que ele não é tão bem conhecido assim, porque existem poucos usuários desse tipo de magia, que é o espírito, que ele atinge ali a área mental, a área psíquica. E no decorrer do livro a gente vai descobrindo mais sobre esse dom. E por fim, os strigoi são os vampiros que são mortos-vivos mesmo, eles não conseguem ficar na luz do sol, eles pegam fogo, morrem, e pra matar um strigoi tem que ser com uma estaca de prata fincada no coração. Normalmente são os guardiões ali que acabam fazendo isso, porque apesar dos moróis terem poderes, existe um grande tabu entre os moróis fazerem alguma coisa pra se defenderem, sabe, lutarem. Então isso é uma coisa bem complicada nessa sociedade deles. Eles também têm algumas outras coisas bem loucas nessa sociedade deles, tipo um vampiro que deixa ser mordido durante um ato, né, ali, né, hot e tal, acabam sendo chamados de prostitutas de sangue e tudo mais. Por exemplo, se um vampiro deixa um morói mordê-lo durante um ato ali e tal, são chamados ali dessas prostitutas de sangue. Por ser uma sociedade com monarquia e bem antiga, né, eles têm algumas coisas bem tradicionais, assim, então tem essa coisa dos vampiros sempre serem aquele tipo de vampiro que vai proteger, que eles nascem pra isso, sabe, pra proteger todo mundo. E como eu falei, a Rose, a nossa protagonista, ela é uma vampira. E a história aqui começa quando um grupo de guardiões vai atrás da Rose junto com uma amiga dela, que é uma morói, e ela é não só uma morói comum, mas ela é uma princesa morói, ela é a última da linhagem dela, que é a linhagem dos Dragomir, que é a Lisa, Vasilissa Dragomir. Elas acabaram fugindo da escola que elas frequentavam, que era a São Vladimir, também conhecida como a Academia de Vampiros, daí o nome da série. E por algumas coisas que acontecem, elas acabam tendo que voltar pra São Vladimir. E lá a Rose, ela começa a ser treinada pelo Dmitry, que é um cara russo lá, e toda a história, ela tem essa coisa de trazer cultura russa, de trazer nomes russos, sabe? Nomes diferentes, assim. E isso é bem legal, que a gente vai aprender umas coisinhas de história, sabe? É bem massa. Só que o Dmitry, ele é o instrutor da Rose, é o professor dela. Só que eles começam a sentir ali umas faisquinhas, né? Mesmo ele sendo bem mais velho que ela. E as coisas não podem muito bem acontecer. Só que a Rose, gente, a Rose, ela tem um tipo de cabeça muito doida e muito engraçada. Ela é uma das protagonistas mais divertidas que eu já li. A narrativa da Richelle Meade é uma coisa incrível, gente. A escrita disso aqui é muito gostosa de ler. Muito, muito, muito gostosa de ler. Eu amei demais a série do começo ao fim, principalmente por causa da escrita da autora. Você começa a ler, assim, você não quer parar mais, sabe? Você sentir fome de saber o que vai acontecer, de entender as coisas que estão acontecendo com a Rose, as coisas que ela vai buscar. E a Rose, ela faz assim, gente, vários tipos de plano muito loucos e muito mirabolantes. Ela é uma personagem totalmente imprudente, só que ao mesmo tempo, ela é uma das melhores naquilo que ela faz. Ela é uma guardiã em treinamento incrível, maravilhosa. Todo mundo fica a boca aberta, ela começa a se tornar meio que uma lenda, assim, na escola lá, que ela frequenta, né? Na São Vladimir. Ah, e os Dampiro e os Morói, eles estudam juntos, né? Então, como a Rose e a Lissa são muito amigas, a Rose acaba sempre defendendo a Lissa, né? E quer ser a guardiã dela quando ela se formar ali na São Vladimir. E aí, gente, já nesse primeiro livro aqui, a gente tem muita ação. A gente tem também ali uns planos muito loucos, muito mirabolantes. A gente tem traições, porque assim, gente, aqui tem uma corte real, né? Então a gente tem muitas traições, muitas frutas podres dentro do próprio governo, sabe? Pessoas que a gente não pode confiar. Então, durante toda a série, a autora vai trabalhando isso, o que eu acho fantástico, sabe? A forma como ela traz coisas ali como preconceito, sobre essas regras antigas, essas coisas retrógradas. Nossa, difícil falar essa palavra. E as cenas de luta com aqueles tipos de vampiro piores, lá os mortos-vivos, que são os Chugoi, são incríveis. Você sente medo lendo, sabe? Você fica com aquele medinho. Meu Deus, eles são terríveis mesmo, sabe? Dá aquela apreensão. A gente começa a ficar super preocupado com os personagens. No primeiro livro, então, a gente tem a apresentação de todo esse universo, como que funciona todo esse esquema dos vampiros aí. E acontecem várias coisinhas ali, com vilões se revelando, e coisas que a gente vê que tem muito mais aí por trás, tem muito mais coisas a serem reveladas na história. No segundo livro, no Aura Negra, a gente descobre algumas coisas relacionadas ao espírito, a gente descobre algumas coisas relacionadas àquele poder, que é um poder que a gente acaba sabendo que a Lisa tem. Isso não é spoiler, é falado desde o começo ali, mas a Lisa consegue fazer algumas coisas, e isso aconteceu ali, uma ligação entre a Rose e a Lisa. A Rose consegue entrar dentro da mente da Lisa, ver as coisas, isso ajuda elas de formas, assim, muito incríveis. Essa ligação delas é muito legal, porque é uma ligação acima de amizade, sabe? Lembra muito aquela ligação entre os parabatais, sabe? Da Cassandra Clare, me lembra muito isso. E aqui a gente tem mais batalhas, mais coisas, assim, intensas, acontecem, coisas assim, olha, gente, que eu não posso contar. E além disso, a gente conhece um personagem aqui, que é maravilhoso, um personagem que é incrível, que é um dos personagens mais bem desenvolvidos que eu já li, um dos melhores personagens que eu já li em livros. Ele é maravilhoso, ele vai aparecendo aos pouquinhos, assim, em cada um dos livros da série. No terceiro livro, O Tocada Pelas Sombras, a gente tem o grande divisor de águas da série, a gente vê que a série é muito mais, assim, do que a gente imaginava, que tem muito mais coisas. Sabe aquele negócio do buraco mais embaixo, aquele ditado? É isso. E a gente termina esse livro completamente chocado, gente, completamente chocado. E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A partir do quarto livro da série, que começa a ficar mais grosso aqui, os livros começam a ficar maiores, a gente tem uma espécie de busca, uma espécie de jornada, a gente sai um pouco daquele cenário, da escola, e vai meio que pro mundo real, assim, sabe? Enfrentar os Trigói do mundo real, por causa de missão ali, por causa de coisas que estão acontecendo. E esse livro, no meio, ele acaba sendo um pouco mais parado, mas o começo e o final deles são frenéticos. Os últimos capítulos, assim, gente, são de tirar o fôlego. O quinto livro, O Laços do Espírito, é, com certeza, o meu favorito da série. É muito legal as coisas que a gente encontra aqui, as coisas que a gente aprende aqui, sabe? O nome, né, que diz aqui, Laços do Espírito, tem muita coisa a ver com o Espírito ali, muitas descobertas, muitas coisas que a gente fica, meu Deus do céu. Nossa, sério, aqui é assim, plot twist atrás de plot twist. Gente, eu fiquei chocado com cada coisa que aconteceu aqui, com atitudes da Rose, com acontecimentos mesmo da história, com acontecimentos relacionados aos amigos dela, relacionados a todo esse sistema que eles têm, esse sistema de monarquia, esse sistema de realeza. Gente, é muito, muito chocante. O final dessa história, gente, o final dessa história é épico. E o último sacrifício, a gente tem aqui, tipo de sacrifício, que não é aquele negócio tipo, ah, eu vou morrer por tal pessoa, sabe? Mas é aquele tipo de sacrifício que você faz pelos amigos, que você faz pelo bem, que você joga tudo pro ar pra fazer o que é certo, sabe? E isso é muito, muito legal. A história se fecha de uma forma muito completa, muito incrível aqui, muito maravilhosa. E durante toda a série aqui, a gente conhece dois personagens, né? E um deles é aquele que eu falei que eu amo, que aparece a partir lá do começo da série, que ele vai aparecendo um pouquinho em cada livro. Ele junto com uma outra personagem, são os protagonistas de uma nova série, porque a Richelle Meade trouxe um spin-off dessa série, que é a série Bloodlines, que também contém seis livros. E eu tô lendo essa série agora, eu vou pro terceiro livro nesse mês de outubro. E, gente, se a Academia de Vampiros era maravilhosa, Bloodlines é muito, muito incrível também. A autora não perdeu a mão, a autora soube explorar o universo dela e deixar ele ainda mais rico. Mas voltando aqui a falar da série principal, né? Dos seis livros, aqui vocês vão encontrar vampiros, vampiros melhores, vampiros sanguinários, traições, politicagens, muita magia, muita confusão e muita coisa muito engraçada. Gente, eu ria horrores aqui, eu gargalhava alto lendo esses livros, porque a Rose é muito engraçada, gente. Sério, ela é demais. A relação dela com o instrutor dela, né? Com o Dimitri, é muito engraçada. Ela fica pensando coisas assim, meio hot em relação a ele, sabe? Ela fica pensando, nossa, e esses músculos? E aí agora a gente tá indo em tal lugar? E se acontecer esse tal coisa? Gente, sério, ela é muito engraçada, muito, muito divertida. É realmente uma das melhores protagonistas que eu já li. Eu nem preciso dizer pra vocês que essa é uma série que eu recomendo demais os livros, né? Eu espero que eles sejam relançados, porque eles foram lançados pela editora Gir. E agora a gente só tá encontrando os livros em e-book, né? Os físicos estão bem difíceis de achar. Mas com a série de TV, com certeza a gente vai ter aí relançamento dos livros, né? Tô esperando muito por isso. Falando então da série de TV que vai ser lançada, gente, primeiro de tudo, já teve um filme de Academia de Vampiros que adaptava o primeiro livro da série. Foi assim, ó, uma escolha de elenco legal? Foi. Foi uma história bem adaptada? Não foi. Parece que pegaram cortes, assim, de pequenas cenas do primeiro livro, juntaram tudo ali na maçaroca, sabe? Jogaram no liquidificador? Tá pronto aqui. Foi basicamente isso. Mas pra série, eu tenho muita expectativa. Apesar de que quem tá desenvolvendo essa série é a Julie Plec. E pra quem não sabe, a Julie Plec é a criadora de The Vampire Diaries e dos spin-offs lá, né? O Legacy e o The Originals. E nessa série, ela tá trabalhando ao lado da Marguerite McIntyre, que foi a Liz que era uma das personagens de The Vampire Diaries. Ela fazia xerife Forbes, vocês lembram? E além disso também, ela fez alguns roteiros lá pra série The Originals. Essa primeira temporada, que foi encomendada pelo streaming Peacock, vai conter 10 episódios. Eu acho que 10 episódios dá pra adaptar super legal o primeiro livro. Não sei se vai ser só o primeiro livro, se vai ser o primeiro, o segundo, de repente, nessa primeira temporada. Se for só o primeiro, vai ser, assim, muito maravilhoso. Eles vão conseguir desenvolver bem os personagens, né? Eu espero que tenham efeitos especiais e legais, né? Porque a gente tem os poderes ali dos Morói, né? Com fogo, água e tal. Eu tô com bastante expectativa. E também, gente, já saiu o elenco da série. O ator J. August Richards vai interpretar o Vitor Dashkov, que é um Morói lá da realeza, e que aparece bastante no primeiro livro da série. A Sissi Stringer vai ser a nossa protagonista, a nossa Rose Hathaway. O Angel Liner vai ser o Maison, que é também um Dampiro ali, que ele também estuda na escola junto com a Rose, e ele também vai se tornar um guardião. A Daniela Nieves vai ser a Lissa, que é aquela Morói que é da realeza, aquela Morói que é a última da linhagem dela, que é a melhor amiga da Rose. O ator que era o Moore vai ser o Dimitri, que é o professor lá, o instrutor da Rose, que é um guardião já formado, que é um dos melhores guardiões da geração dele. A atriz Mia McKenna Bruce, não sei se pronuncia assim, vai ser a Mia Carp. Que é uma personagem que pra mim, na série, ela não fede nem cheira, sabe? A Anitta Joy Uajé, não sei como que pronuncia, vai ser a Tatiana. A Tatiana, ela é a rainha dos Morói, ela é a rainha lá, né, da realeza, desse sistema de monarquia deles. E por fim, o André Daikin, vai ser o Christian Ozeira, que é um personagem que os pais dele acabaram se tornando Strigoi, né, eles eram Morói, assim como o filho deles, e eles acabaram se tornando Strigoi por vontade própria, porque, assim, os Strigoi podem ser transformados ou podem ser Strigoi por vontade própria, né, eles podem matar uma pessoa e se tornar Strigoi. E os pais dele quiseram isso, então tem todo um rolo lá na escola, sabe, na São Vladimir, que as pessoas não se aproximam muito dele, não gostam muito dele, tem um pouco de preconceito, por causa dos pais dele terem se tornado Strigoi. De todo esse elenco, alguns deles já são bem conhecidos, aí já participaram de outras séries que a gente já ouviu falar, ou que a gente já assistiu aí no passado. Tem gente de Sex Education, de The Grasse, e até de Agents of S.H.I.E.L.D. E, assim, um destaque que eu quero dar, que é muito importante pra essa adaptação, é que durante a série, né, durante os livros, a gente não tinha tanta representatividade. Seja representatividade de orientação sexual, que a gente nunca teve nos livros, infelizmente, mas também a gente tem que levar em conta que são livros mais antigos, né, não se falava tanto, tão abertamente, assim, desse tipo de assunto. E também a gente não tem tanta representatividade racial, por exemplo, ou de corpos, né. E esse elenco aqui, ele tá bem diverso, né, tem bastante representatividade racial, que eu achei muito legal. Isso me deixou bem mais animado pra série, eu gostei muito disso. Então, foi pego ali coisas que no passado funcionavam, mas que já, hoje em dia, não são tão bem vistos, né. Graças a Deus, as coisas mudaram e melhoraram. Então, essa questão das representatividades, eu fiquei bem surpreso, positivamente, né, fiquei bem feliz e satisfeito. E uma última informação que eu queria falar pra vocês, que me deixou também, assim, bem empolgado, é que quando a Julie Plec assinou o contrato lá com a Universal Television, perguntaram pra ela qual tipo de série ali, o que ela queria adaptar, o que ela queria fazer. E, na hora, ela já falou que queria adaptar a Academia de Vampiros. Então, eu acredito que seja uma história que ela já conhece, que ela já gosta, né, e já gostar e já conhecer, já entender como que funciona o universo, né, uma história, eu acho que é aí um meio caminho andado, já. Ufa! Foi bastante coisa, né, bastante informação nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, aí, da minha explicação sobre a série, da minha opinião sobre a série, né, sobre os livros, e das minhas expectativas, aí, pra série de TV. Eu, realmente, tô muito empolgado. Lembrando que vai ter mais conteúdo aqui no canal sobre isso, né. Então, né, não esqueçam de dar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar os vídeos novos, né, quando eu falar novamente de Academia de Vampiros. E, claro, dos outros vídeos que vocês também vão gostar de ver, né, tem muitos vídeos literários incríveis por aqui. E, pra ficar por dentro de tudo aí, eu vou sempre divulgar nas minhas redes sociais, né, então me sigam lá nelas e também me acompanhem lá na Twitch, porque a gente tem sempre lives lá que são muito incríveis com um público maravilhoso. A gente tem também um grupinho no Telegram, que é incrível, a gente faz muitas fofocas lá, é um grupinho pra todo mundo. que tem ali embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode comprar na Amazon pelo meu link. Meus links estão sempre na descrição dos vídeos, na minha bio do Instagram, enfim, nas minhas redes sociais são sempre lá meus links da Amazon. Sempre que vocês compram alguma coisa na Amazon com os meus links, eu sou comissionado. Então, isso é uma forma de vocês ajudarem com que eu continue trabalhando aqui no YouTube e com que eu continue produzindo conteúdo pra vocês. E outra forma também é vocês apoiarem meu projeto no Catarse, que é um projeto super legal. Vocês podem me apoiar ali mensalmente e receber alguns benefícios exclusivos, como leitura conjunta, receber vídeos novos antecipados, sabe? Um monte de coisas bem legais. E eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!